E aí galera, oi, oi, oi galera, então é isso aí, mostrando pra vocês, no caso agora aí, oi, 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 mostrando, oi, é isso aí, a partir de uma barra quadrada, larga, grande, alguma chapa, você pode ter várias opções, por exemplo, você pode pegar várias barras quadradas, o que é uma barra quadrada, a barra quadrada que a gente faz, que a gente faz portão, é tipo essa daqui, a barra quadrada, vou fazer um retângulo, e vou puxar pra cima, vai circular, pronto, pronto, isso aqui é uma barra quadrada, então, pra quem não sabe o que é isso aqui, é um suporte pra bicicleta, feito de aço, o suporte que os caras fazem é de alumínio, fica esculhambando, quebrando, só pra levar o seu dinheiro, aqui não, eu tô ensinando você a produzir, pra você ajudar as pessoas a ter dinheiro no bolso, e você também ter dinheiro no bolso a produzir, então, muitas das vezes você não tem isso aqui, ó, essa, vou circular aqui, ó, essa peça quadrada inteira aí, ó, você não tem ela, como eu faço uma peça quadrada dessa? com várias barrinhas chatas, por exemplo, eu posso pegar essa barra chata aqui, ó, deixa eu só, pinhar um grupo nela aqui, certo, ó, e aí que grupo, pronto, ó, é como se fosse uma, ó, uma barra, duas aqui, ó, duas e três, aqui é como se eu tivesse juntado três barras, aí eu solto uma na outra e até dar esse tamanho, aí pronto, eu tenho um quadrado, depois que eu tiver o quadrado, que é esse aí, aí o que é que eu faço? quatro furos, o suporte de bicicleta tem quatro furos, pra quê? Pros parafusos, pra pensar o guidom, aí, eu pego ela, ficou quadrada e fiz os furos com a broca, depois, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o disco de desbate, ó, aí, ó, a esmerilhadeira, e vou esmerilhar aqui, ó, uma arca aqui, meia cana, que é onde fica o guidom, aí eu vou empurrar pra lá, vou simular que eu esmerilhei, ó, aí eu vou clicar desse jeito aí, tá vendo, ó? Então, a partir disso aí, ó, já vira a primeira peça do suporte, depois, o que é que eu faço? depois, eu pego, e faço outra peça, eu pego várias barras quadradas, e faço outra peça aqui de novo, entendeu? Ó, triângulo lá, já deixei, né? só que eu posso construir, porque ela ficou diferente, e eu vou fazer aqui do lado, do outro, a parte de cima do suporte da bicicleta, lembrando, galera, que eu tô fazendo isso aqui com pouco recurso, viu? Tô fazendo pouco recurso, aí os caras dizem, ah, esse cara aí, que dinheiro, não sei o que, se vocês têm uma ideia, galera, o meu computador aqui é o 486, viu? é o 486, nem o Paint o 2, nem o Paint o 1, é o 486, ó, o computador muito antigo, eu tive que, o programa é um modelar de 3D SketchUp, eu preciso ir na internet, como pegar esse programa aí, certo? E fazer um crack dele pra ele funcionar, porque ele não está mais disponível, só tá o novo programa, e o novo programa é caro, é pago, e eu não tenho dinheiro pra comprar, então, eu tenho que fazer, de acordo com o que eu posso, pronto, agora eu vou fazer aqui, ó, pronto, entendeu? aí ficou com a segunda parte de cima do suporte, ó, tá até um pouco maior, né, tá um pouco maior, então, eu vou fazer um doido aqui, um pouco, vou trazer, vou trazer, vou trazer de novo, vou fazer um doido aqui, pronto, eu acho que é isso, agora, o que eu vou fazer é o seguinte, depois que eu fizer aqui, ó, fechado a mesma largura do outro, é a tampa do suporte, aí eu faço os quatro furos, e faço o corte também, meio canto, igual eu fiz aí, ó, pra fazer o corte meio canto, eu seleciono essa ferramenta aqui, que faz um arco de dois pontos, e eu coloco mais ou menos lá onde é, aqui, ó, é daqui até o mesmo tempo, e é daqui, ó, eu faço isso, aí eu pego e puxo, e pronto, aí eu empurro o pulso, aí eu empurro, 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 pronto, aí ó, aí eu garçava a outra peça, tá vendo? aí depois, o que é que eu tenho que fazer? só o suro, aí depois de fazer o suro, tudo isso, galera, é feito de óxido carbono, zero alumínio, é feito pra durar, pra não quebrar mais. Obrigado.